Ah, mas aí Mari, vai ficar caro se eu cobrar pelo tempo, porque eu demoro muito pra tecer ainda, porque eu sou iniciante. Aí, essa daí, eu vou te dizer assim, ó, verdade, não pode cobrar pelo tempo quando tu é iniciante, porque como tu mesma falou, não falou, mas eu tô botando as palavras aqui nas perguntas que eu recebo, tá? Como foi mesmo dito, leva muito mais tempo, o iniciante demora mais pra tecer, ainda não tem agilidade, ainda não tem a manha, não tem as técnicas muitas vezes, então demora mais pra tecer, e aí isso inviabiliza, né? Por exemplo, esse pirulito aqui, gurias, eu faço em 15 minutos, frouxo, tá? Frouxo mesmo, tipo, tirando alto. E só que o iniciante vai levar mais do que esse tempo pra fazer, né? Vai levar meia hora, uma hora, às vezes, porque tem que parar, tem que olhar, vai desmanchar, vai parar. Eu dificilmente desmancho alguma coisa quando eu tô tecendo uma bolinha, já vai no automático, né? Tem que olhar a receita e tudo mais. Aí, sim, tu vai inviabilizar o preço da tua peça se tu for cobrar pelas horas tecidas, tá? Mas, o que que acontece? Pensa nisso como uma maneira de iniciar e de ser paga pra aprender. Tu não vai deixar de cobrar por ele, porque é a tua primeira peça. Tu só não vai poder cobrar pelo tempo todo que tu usou pra tecer. Mas, vê preço de mercado, né? O que que tá sendo praticado no mercado com peças semelhantes a essa e coloca o teu preço aí. E aí, tu vai tá recebendo, vai tá sendo remunerada pelo teu trabalho, não vai cobrir todos os teus custos, por exemplo, pode ser que não te dê lucro nesse princípio, mas o teu material tá garantido, o teu aprendizado tá garantido, o teu crescimento como empresário do amigurumi tá sendo construído com essas peças aqui. Tu tá recebendo pra aprender, então, tá? É importante mesmo tu passar por esse processo e tu entender a lucratividade, o cobrar pelo tempo, vem com o tempo também, com a prática, com o conhecimento, que tu vai ganhando esse expertise e tu vai acelerando o teu processo, tá? Tchau. 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 Tchau.